e aí galera tudo bom eu sou marcelo silva olá amigos vamos aqui fazer o nosso teste p ouvir ou seja aquele teste de direção em primeira pessoa teste dinâmico no chevrolet onyx plus premier ou seja é o onyx versão sedã versão premier topo de linha o carro a gente vai fazer aqui só aquela avaliação dinâmica né aquela teste de da serra de petrópolis querida serra de petrópolis que vocês conhecem bem só mostrar um detalhe pra vocês aqui porque vocês sabem que o marcelo é um cara grande ou seja eu tenho aqui meus um metro e noventa de altura e corpo volumoso e corpo volumoso eu tô sentado aqui atrás de mim esse aqui é o banco traseiro do do onyx plus é premier versão sedã do onyx eu tô sentado aqui atrás de mim banco dianteiro regulado pra mim sentado atrás de mim meu joelho está exatamente encostado aqui no banco dianteiro tá desconfortável negativo geralmente a gente viaja assim né eu diria que aqui atrás vão dois marcelos e meio ou seja três pessoas estatura normal viajam tranquilamente aqui atrás vamos passar lá pra frente vamos sair para o teste dinâmico ali que é o que a gente quer ver o carro antes de a gente partir só falar aqui da posição dirigir posição dirigir agradável o banco fica bem baixo aqui ele baixa bastante me lembrou a posição dirigir do sonic lembra do sonic aquele carro que chegou a ser vendido aqui por um tempo no mercado nacional durou pouco mas é um bom carro a posição dirigir lembra bastante a posição dirigir do sonic ele é bem baixo o volante aqui tem uma regulagem de altura e profundidade que é uma das melhores que eu já vi né principalmente na categoria né você consegue trazer o volante aqui bem para perto o banco também embora seja interiço esse apoio de cabeça aqui junto com o banco ele também tem uma boa posição dirigir espaço para cá ele te dá um conforto também espaço para cabeça aqui na frente motorista com quatro dedos aqui cinco dedos para o teto na posição que eu tô no banco lá atrás eu encostei a cabeça no teto mas novamente digo não é nada desconfortável não é nada que você não veja em outros sedãs beleza vamos sair aqui começar nosso testezinho de estrada teste dinâmico né onyx plus lançamento aí da chevrolet ele traz motor 1.0 turbo 1.0 turbo sem injeção direta né isso aí foi inclusive uma coisa que muita gente comentou até de forma pejorativa no lançamento e a alegação da chevrolet que o a injeção direta tem um custo de manutenção mais alta isso é realidade a chevrolet sabe que aqui no brasil a gente não embora muita gente toque de carro muito cedo costume é que o mercado de usados ainda é muito valorizado então geralmente o carro quando passa o segundo terceiro dono aí sem a um carro com turbo injeção direta quando passa o segundo terceiro dono ele tem um custo de manutenção bem alto justamente pela questão do às vezes da bomba de alta que dá defeito né a própria manutenção na injeção direta é mais complexa então a chevrolet chevrolet sabendo disso solzinho gostoso a chevrolet sabendo disso colocou a a injeção multiponto né regular a marcelo tá puxando o saco da chevrolet não cara se a solução tivesse ficado ruim eu seria o primeiro aqui a falar pra vocês porque eu tenho eu ainda tenho aquele fiesta eco boost né momento que eu tô gravando esse vídeo ainda tem aquele festa eco boost com injeção direto turbo e cara eu posso já tive um up tsi já dirigir todos os motores 1.0 turbo que a gente tem mercado eu posso dizer que esse motor aqui da chevrolet com injeção multiponto normal está rendendo muito bem tanto na questão do desempenho quanto na questão do próprio rendimento próprio é economia de combustível do carro alta tá bom nesses aspectos o motor que tem uma potência de 116 cavalos torque 16,8 kg de forçamento para um carro que é relativamente leve ou com mais de 1100 kg se eu não me engano então obrigado então realmente é um é um trabalho muito bem feito pela engenharia da chevrolet aqui nesse motor calibragem no motor tá muito boa calibragem do câmbio essa versão premier tem um motor tem um câmbio perdão 6 marchas automático tem uma programação que casa muito bem com esse motor ou seja você praticamente não sente lag né na cidade a saída é troca de marcha em baixo giros porque é um povo pequeno embora não tem injeção direta para dar aquele ponte a saída como é normal do que a gente está acostumado com os 1.0 turbo aqui no mercado o caminho automático tá tá bem escalonado você não sente essa falta de força nas reduções ele pensa um pouco mas é normal que eu vou dar uma redução aqui ó é bem rápido não é não é dois mais lentos é muito mais rápido que o meu powershift por exemplo é dupla embreagem tá tá assim no tempo de resposta do que que dá um só tempo de resposta parecido quando o câmbio do virtus o povo etc outro detalhe aqui da calibragem motor e câmbio é a calibração voltada para a economia na estrada ou seja você roda aqui na a estrada sem 110 km por hora ali perto dos dois dois mil rpm e isso é bem interessante mostra que o carro tem um escalonamento bom de marcha tem uma sexta marcha longo o suficiente para manter o carro sempre naquele naquele patamar ali de economia baixo giro conforto o câmbio uma coisa que muita gente criticou muita gente reclama é que esse câmbio automático que ele não tem aquelas braboleta né de borboletinhas aqui para troca de marcha cara eu particularmente eu tô ficando tio né tô ficando tiozão mas desde quando desde sempre eu nunca fui muito de quando pega um carro com câmbio automático é certo quando o câmbio automático é ruim né não sabe o que faz é o é o o abuzinho não é aqui não é o abuzinho não é aqui não só não funciona aquele soquinho enfim quando o câmbio automático é daqueles que não sabe muito bem o que faz fica meio perdido é até bom você ter a borboletinha aqui ou para quem gosta de ter o carro na mão também né tem gente que gosta de pega o carro automático só quer saber da borboletinha então mas como esse câmbio aqui sabe bem o que faz geralmente quando eu dirijo o carro que o câmbio automático tá bem escalonado tá bem programado sabe bem o que faz troca marcha no momento certo eu praticamente não não preciso não faço uso de recurso de troca manual e aqui ele não tem a borboleta porém tem um recurso se você jogar ele aqui no L ó eu jogo ele no L ele já mostra ali L3 por exemplo então ele permite que eu faça troca aqui pelo botãozinho na lateral da alavanca isso já é conhecido dos donos do Onix anterior também conhecido de quem tem o Fiesta Power Shift que é o meu caso são esses botõezinhos aqui na lateral da alavanca que são botõezinhos que são pouco intuitivos no caso do Fiesta ele ajuda a escolher marcha mas não estamos falando do Fiesta aqui estamos falando aqui do Onix Plus então nesse caso aqui cara você joga em L exceto quando você quer fazer uma vou descer uma serra muito íngreme então eu vou precisar do vou precisar de um freio motor esse modo aqui do L serve para você descer e fazer uma descida mais íngreme e ventania serve para você fazer uma descida assim de serra mais íngreme serve para você fazer um freio motor mas ou até uma subida mesmo que você precisa manter aquela marcha por mais tempo e o câmbio não esteja entendendo isso aí você usa o modo L fora isso cara não sentir necessidade nenhuma de câmbio e aí tá caindo troço todo lado aí do da serra para de cair pedra então não tem necessidade de você fazer esse tipo de troca manual né então basicamente o motor e câmbio desse carro muito bom aprovado vamos aqui para a parte dinâmica o comportamento dinâmico do carro realmente me surpreendeu o Onix anterior plataforma anterior já tinha uma boa dinâmica então se você está vindo para esse carro aqui saindo do Onix anterior você vai você vai você já vinha com um carro que tem uma boa dinâmica um bom comportamento dinâmico porém você vai sentir uma grande diferença passando aqui para o Onix Plus o carro tem uma direção precisa uma direção elétrica leve calibragem muito boa muito precisa quem está acostumado com aquela direção mais pesada pode até achar ela leve demais mas eu não vi nenhum problema isso não causa insegurança em momento algum inclusive na estrada ela não não fica leve demais entendeu então é uma direção muito boa o volante com a pegada boa o volante novo aqui com essa base quadrada aqui bem bonito couro de boa qualidade aqui na pegada e o carro aponta bem entra bem na curva os pneus 195 55 16 estão bem adequados à proposta não são pneus largos demais são pneus totalmente adequados aqui à proposta do carro entrada de curva vocês podem ver ó o carro aponta bem e a traseira acompanha também assim comprimor é um carro realmente muito bem equilibrado é dos melhores realmente no mercado principalmente da minha experiência aqui de teste esse carro aqui está dentro dos melhores aí do mercado em comportamento dinâmico não só na categoria dele como também para carros de categoria superior você não tem um comportamento mesmo patamar não está levando nada entrada de curva traseira acompanha assim totalmente fiel à dianteira você não tem assim muito problema de saída de frente eu notei um pouquinho de tendência a sair de frente ali quando tinha uma água uma poça d'água ali vamos lá bonito quando tinha uma poça d'água ali na serra numa das coisas aqui água, concreto, tudo eu notei uma pequena tendência a sair de frente mas o controle de estabilidade não chegou a atuar lembrando que esse carro agora o Onix Plus tanto o Onix Plus quanto o novo Onix eles trazem controle de estabilidade em todas as versões desde a versão mais simples até o topo de linha você compra sempre com controle de estabilidade e 6 airbags isso aqui é louvável parabéns a Chevrolet que a Chevrolet fez o certo botou aqui o airbag de cortina que muita gente fala beleza top safety pick porque tem airbag lateral que sobe na cabeça beleza aí cara quando você vai ver um crash test de small overlap lá na IHS nos Estados Unidos pô às vezes quando nesse small overlap tu bate só um pedacinho da ponta do carro ali aí na hora da pancada o bonequinho lá o dummy vai direto com a cabeça aqui ó ou seja você tem aquele seu airbag lateral que vai até a cabeça que é 5 estrelas do latim handicap aí cara a cabeça vai direto aqui e o cara vai pro saco entendeu então Chevrolet fez o correto botou o airbag de cortina airbag de cortina abre tudo aqui protege bem o o ocupante então vou falar aqui do voltando pro comportamento dinâmico né então carro bem estável bem seguro se você for andar devagar o carro vai te vai te responder com conforto de rodagem se você for andar rápido o carro vai entrar bem nas curvas vai apontar bem vai te proporcionar um uma boa uma boa dinâmica né um carro que está sempre na mão em relação ao conforto né já que a gente falou eu achei ele um pouquinho duro a calibragem de pneu dele que ele que é recomendada deixa o carro um pouquinho duro mas eu sempre manteria a calibragem indicada no carro né quem quem estudou isso foi engenheiro não fui eu então mas eu achei ele um pouquinho duro bate um pouquinho nos buracos em geral na estrada estrada boa ou com aquelas pequenas ondulações o carro vai bem tem aquele conforto aquele balanço mas buraqueira da cidade é um pouquinho duro para isso em relação ao conforto acústico do carro aqui está uma ventania danada vocês provavelmente estão ouvindo o vento batendo aqui mas em velocidade de cruzeiro 100 km por hora 110 km por hora você ouve bem pouco ruídos de rodagem nesse carro tanto o ruído dos pneus rolando tanto quanto o ruído da do vento né ruídos aerodinâmicos então é um carro tem um rodar bem suave bem confortável tanto o motorista quanto os passageiros conforto acústico aqui está nota 10 cara mudou bem a Chevrolet aqui nesse carro em relação ao ao Prisma né o Onix antigo é uma grande evolução realmente um um ótimo lançamento é um ótimo carro carro que realmente me surpreendeu fiquei bem satisfeito realmente de dirigir esse carro um carro que realmente merece aplausos comparado com o Virtus o motor tem uma pegada menor aquela pancada menor em baixa rotação né afinal o Virtus a gente está falando de 4 kgfm de torque a mais praticamente né 3,6 por aí 3,8 por aí enfim vocês entenderam então aquela pegada em baixa do Virtus é maior você tem uma sensação maior de força quando você acelera o Virtus do 0 a saindo com o carro né tanto você quanto os passageiros tem aquela sensação maior de força só que aqui aquela entrega de força ela é linear no Virtus você tem aquela pancada tanto o Virtus quanto o Fiesta EcoBoost você tem aquela pancada inicial da injeção direta né que te dá mais força embaixo você tem aquela pancada inicial aí vai vai ganhando força só que você vê que acima de 4.000 RPM 5.000 RPM você já não tem o motor já está sem fôlego diferente do que acontece aqui no Onix Plus esse motor da Chevrolet aqui a entrega de força é totalmente linear você vem do baixo até o alto ganhando ganhando giro a mesma sensação de força a rolagem de carroceria carroceria rola um pouquinho na curva mas totalmente controlada se valendo aqui do entre-eixos longo o entre-eixos longo ajuda você a ter um carro mais mais na mão né quando no meio da curva você tem um carro mais previsível o hatch o Onix hatch quando for lançado quando eu testar provavelmente eu vou ver um comportamento um pouquinho mais arisco e é isso cara carro bom carro bem interessante chegando aqui naquele ponto que vocês lembram aí do nosso teste de aceleração e depois frenagem vamos desligar o ar condicionado aqui vamos ver se vai dar para fazer a aceleração que é aquele 0100 que a gente faz aqui no canal o que eu vou fazer eu não vou botar aquele cronômetro na imagem eu vou botar uma vou fazer daqui para frente para não assustar o pessoal ali então eu não vou botar aquele cronômetro na imagem eu vou depois botar na descrição do vídeo tanto os números de consumo quanto o número de aceleração 0 a 100 vamos aqui desligando o controle de tração câmbio no D vamos frear aqui com o pé esquerdo acelerar com o direito ele faz o o anti-stall então vamos lá um dois três e foi sai forte hein sai muito forte 100 km por hora e a frenagem também tanto a aceleração quanto a frenagem então realmente de parabéns cara nota 1000 gostei muito cara a proposta do carro está bem legal vamos sair aqui para 0 a 100 sem segurar giro esqueci de ligar o controle de tração não tem problema ligar agora 100 km por hora fazer aquele nosso teste das rotações passando aqui para o L4 viu? você está em sexta marcha no D você passa para o L você passa para o L ele joga automaticamente ali a a quarta marcha né é para você poder fazer uma uma reduzida de ultrapassagem por exemplo então vamos lá 100 km por hora 2100 RPM mais ou menos vamos retomar aqui engraçado que ele continua mostrando o L6 mas ele reduziu a marcha eu não sei qual marcha está 120 km por hora 2500 RPM sexta agora vamos lá vamos fazer 80 km por hora 80 km por hora em sexta 1700 1800 RPM vou jogar para o drive aqui de novo retomada na subida outra passagem viu? ele entrega força olha ele continua subindo continua ganhando força mesmo nos giros mais altos a sensação que você tem é que você está dirigindo um motor de dirigindo com um carro de cilindrada um pouquinho maior não tem aquela patada do turbo até porque você praticamente esquece que esse carro é turbo você não ouve o barulho da turbina não tem aquela patada então é um carro que realmente muito bom comportamento muito legal é realmente um um dos carros que eu teria eu gosto muito dessa nova leva que está chegando desde o Polo a leva está excelente de modelos aqui para você escolher e esse carro aqui realmente é um carro que eu teria está de parabéns muito bom então galera é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários que eu respondo é esquece de deixar seu like e de seguir o canal aí e a gente em breve está voltando com mais novidades com mais testes é isso aí um grande abraço bom dia para vocês até a próxima tchau tchau um carro gostoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL